Se você é assim como eu, apaixonado por eletrônica, galerinha, não deixe a oportunidade passar em sua vida. Exatamente, galerinha. O mundo da eletrônica é um mundo mágico, né? Fascinante, né? A gente faz milagre, descobre coisa, é uma coisa muito impressionante. Então não perca essa chance, galerinha. Estamos com um excelente curso de eletrônica básica, curso de conserto de som e a novidade que é o curso de conserto de microondas, exatamente. Cursos maravilhosos, com a linguagem muito rápida de você pegar, com a linguagem fácil, viu? Exatamente. Mas, Rosa, onde que eu consigo esse curso? No link aqui embaixo, galerinha. Você faz aonde tiver, quantas vezes quiser. É só apertar no link aí e vem com a gente nessa, vem? E aí 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 E aí